Bora fazer peruca? Olá minhas lindeusas e lindeuses do Core de Tata Soares, tudo bem com vocês? Como vocês estão me pedindo bastante eu resolvi trazer novamente perucas Perucas, perucas, perucas Ai eu estou aderindo a essas loucuras que eu estou adorando Eu até vim hoje de cabelinhos Esse daqui é original, tá? Esse daqui não, esse daqui eu comprei Vou até colocar uma fotinho aqui, na época eu usava Mega Se eu tivesse essas técnicas hoje de peruca Eu não teria estragado o meu cabelo Porque na época eu fiz com ponta americano Entendeu? Meu cabelo Sério, zoou muito O cabelo era loiro, eu vim de transição A gente pintava para castanho, para colocar o Mega Foi ponta americano Quebrou todo o meu cabelo Mas ok, estou na recuperação aí Com várias hidratações e loucuras E tem vídeos aqui nesse canal Então assim gente, fazer maratona De vídeos no canal que tem de tudo e mais um pouco aqui É só loucura E bora fazer o que? Perucão E se você gostou dessa loucura Já mete aquele dedoff aí Dá aquele like maroto no vídeo Para incentivar para que eu possa trazer mais vídeos nesse canal Aproveita se você ainda não é inscrito Ou inscrito aqui nesse canal Está chegando agora Pra ver a Tata Soares e já se inscreve Se inscreve no canal, ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação Eu sempre digo e repita que é só loucura Porque se você não ativa a notificação Vamos, queridos O Youtube não vai entregar vídeos para tu Que tem vídeos toda esta feira Mas estou falando demais, né? Bora lá Olha, vou deixar aqui nos cards Dois videozinhos que eu já fiz aqui de perucão O primeiro que eu fiz Que ele era preto Com as pontas um pouquinho vermelha Um pouco avermelhada Foto aqui, ó E um outro vídeo que eu fiz um perucão De cabelo liso Cara, assim, eu estou ficando maravilhada Porque tem mais de 4 mil visões a dois Rumo a um milhão Vamos lá, bora lá E muitas pessoas falam assim Cara, eu adorei a técnica É uma técnica fácil que eu aprendi Estou aprimorando a cada vez que eu faço Já fiz vários perucões Depois eu mostro a vocês as perucas que eu já fiz Mas eu irei fazer agora com esse cabelo aqui, ó Parecido com esse que eu uso, né? Esse daqui, gente, é cabelo original de fábrica Com pele castanhinho E pintei as pontinhas aqui de loiro Aí eu fui desbotando, né? Mas eu gosto dessa cor aqui Que ficou um pouco castanho E eu achei o cabelo igualzinho, né? Igualzinho Da marca Owing, né? Que é o cabelo que eu utilizo Que é bem baratinho Vou deixar vídeos aqui no card Onde eu faço as compras lá na 25 de março Lá no Xingueling Então, se você não sabe onde eu compro Primeiro vai nesse videozinho aqui do link Vai lá primeiro pra saber onde eu compro Aí tu volta aqui Ou então primeiro assiste esse vídeo Depois vai lá Tu que escolhe Ó, eu comprei dois pacotinhos Porque eu gosto de cabelo volumoso, né? Se você quiser cabelo menos cheio, né? Então você usa o pacote Mas como eu gosto bastante Olha E cara, eu gosto dessa fibra Porque ela é muito maravilhosa Ela lembra realmente o cabelo original de fábrica Porque olhem A comparação Ele não tem aquele aspecto de cabelo de boneca Olha E é enorme isso aqui Cara, é enorme Ó, essa daqui Eu vou até deixar aqui na descrição depois, tá? Mas é da Wing É estilo F2278 A cor é a TT4 É 100% orgânico O tamanho desse cabelo, cara Não está falando Mas ela é maior do que os 70 cm Eu tô achando que ela deve ser 80 cm Olha o tamanho desse cabelo, gente Eu estou maravilhada Adorei, adorei E eu tô vendo aqui que ela não é Igual os outros cabelos que eu já comprei Que ela tem vários tamanhinhos, né? Que começa com uns pequenininhos E o meio é grande Essa daqui Ela é literalmente todas do mesmo tamanho Né? Então deixa eu ver aqui Esqueci alguma coisa aqui atrás Não Então, gente Tô achando que esse tamanho aqui É 80 cm Ok Ou até um pouquinho maior, viu? Porque esse meu aqui É 70 cm É É, ó Ele passa Ó Então é 80 cm Então, ó Como vocês já viram nos videozinhos Mas pra quem tá chegando agora Então ela vem assim amarradinha Aí você vai ter que desamarrar, logicamente E Deixa eu só desamarrar aqui Ela vem em telas São várias telas Que essa telinha aqui A gente vai costurar Na nossa toquinha Ó Então, né? Essa telinha aqui E olha a cor Cara, eu adorei bastante esse cabelo Sério mesmo Porque ele realmente lembra, né? O cabelo original Então ele vem do castanho escuro E vai clareando as pontinhas E ele não é aquele cachadão, né? Ele é bem parecido com esse mesmo Então Primeira parte do cabelo, né? Vou começar a soltar tudo aqui Mas eu quero mostrar também A teção da touca Nessa mesma loja que eu compro também Em 5 de março Eu compro a touca, né? Ó, essa touca aqui Tem uma touca de plástico lá, né? Que eu vi que algumas meninas utilizam Eu prefiro essa daqui de tecidinho Porque eu acho que eu tenho mais maturidade Pra poder costurar, né? Porque eu não tenho maturidade com as outras Então, ó Ela vem com o plastiquinho, né? Pra você colocar atrás Então vai na cabeça Bully E A minha esfera Essa esfera que, como falei pra vocês Eu comprei Naquelas casas que vendem Materiais escolares Eu paguei, na época 5 reais Né? Ó Deixa eu até abrir aqui Ó Ela é mais séria que abre, né? Você encaixa Eu comprei o tamanho maior que tinha Na loja Então eu acredito que ela Deva ser de 25 cm De diâmetro Não sei como que fazem A questão da contagem Do círculo aqui Mas Eu falei assim Nossa, pelo amor de Deus Eu preciso de um círculo que seja parecido Do tamanho da minha cabeça Eu vi na internet Que tem maiores, né? Mas essa aqui eu comprei a maior Que tinha na lojinha Então essa aqui Eu coloco a touca Nela Pra me dar apoio Como a touquinha Ela vem com esse elástico aqui embaixo Eu dou só Apenas uma amarrada E pronto Estou aqui na minha cama Com o meu travesseirinho Porque eu consigo apoiar no travesseiro E começar a costura A linha e a agulha Essa linha Eu também compro Nessa lojinha, tá? Ela é uma linhazinha de tricô E a agulha A agulha também Eu compro na loja Eu paguei Tanto na linha Quanto na agulha Cinco reais cada uma Ó, a agulha Ela é curvada Porque ela facilita Na hora de você passar A linha aqui, né, ó Porque você vai passar Ela entorta, ó Fica mais fácil Então Eu já tentei a linha aqui Vai ficar mais fácil Pra mim bonitinho Estou com a linha aqui Eu vou deixar tudo aqui Na descrição abaixo Depois A questão do nome da linha É... A questão da agulha Vai ficar mais fácil pra vocês depois, né? Então eu vou fazer o quê? Tirar todos os cabelinhos aqui Da... Da embalagem E começar a costurar Acabei de finalizar Tirei todos Ai... Aqui assim, ó Tinha aqui no pertinho, né? Pra não embolar os cabelos Ao todo vieram nove tufinhos, né? Então tem 18 tufinhos aqui Vou poder colocar Nessa cabeça aqui Eu vou começar Igual, é... Como vocês vão ver aí nos vídeos Cada vez que eu faço um cabelo Eu faço uma técnica diferente Da última vez que eu fiz o cabelo liso Eu fiz com a técnica Deixa eu só pegar aqui a parte Agora eu não sei nem quando começa Aqui a parte da frente A parte de trás Na parte do cabelo liso Eu fiz o seguinte Eu comecei aqui por trás Pra fazer a frente, né? Porque a primeira peruca que eu fiz Eu não sabia Então quando chegou aqui Ela ficou com a divisória, né? Então ficou... Não ficou feio Mas ficou bem aparente a divisória Então eu vou começar o seguinte Ó... Minha peruca tá certinha aqui, ó Vocês podem ver a costura, né? Tá por dentro A costura tá aqui Eu vou virar ela ao contrário Pra começar a costura Então eu vou colocar uma costura aqui Pra fazer a frente da minha peruca Aí quando eu for costurar aqui na frente Eu faço por cima Não sei se você pode entender Mas vou mostrar uma técnica que fica mais fácil A pessoa começa a falar A pessoa começa a empolgar Aí só eu entendo, né? Ó... Então eu virei ao contrário Não sei se... Ó... A costurinha aqui, ó... Essa costura aqui Ela tem que ficar para dentro Então... Virei ao contrário Aí eu vou costurar aqui Aí depois eu viro a peruca Ó... E vou lixar ela no meio assim mesmo Pra ficar até mais fácil Pra gente fazer a costura, né? E ela fica até um pouco mais grossa Eu começo pela partinha aqui Que tá juntinha, né? Ó... Então eu passo ao contrário Linha na agulha Vou deixar um pouco na sua frente Pra poder mostrar pra vocês Ó... Vou lixar bem rente Então tá vendo aqui, ó... Essa partinha aqui da costura Eu venho aqui Agulha na linha Então eu venho por dentro Não sei se eu consigo montar pra vocês certinho aqui Pra poder voltar no cabelo Tá dando certinho pra ver? A costura, gente É basicamente isso Vocês vão costurar em cima dessa linha Né? Da... Do cabelo Na tela E vai Feliz e poderosa Chegar mais perto Quero mostrar pra vocês certinho Como que é, ó... Então eu venho em cima da costura Passo a linha E volto O bacana da agulha curvada é por causa disso Porque você acaba fazendo essa curvatura e fica muito mais fácil Parei aqui no finalzinho, como vocês podem ver Eu vou cortar Porque eu vou deixar apenas a parte da frente Deixa eu só finalizar aqui Então assim, pra vocês finalizarem Dê um nó Né? Então dê uma... Ó... Passei a agulha Eu coloco a agulha Eu coloco a agulha por dentro da linha Pra ela ficar firme De novo, ó... Eu passo por dentro, né? A agulha E venho por dentro da linha Pra fazer um nozinho Pra ficar firme Porque assim, se você só costurar Ela vai acabar soltando Então... Aí eu dei uma cortadinha aqui da linha Aí agora eu dou um cortinho aqui Do cabelo Que fica fácil de sair Esse aqui eu vou deixar separado por enquanto Porque depois eu coloco por dentro Vou deixar ele separadinho aqui, bonitinho Então, ó... A minha frente Está feita Porque, ó... Então... Vamos virar novamente Ó... Vocês tentaram entender Agora eu virei a toca Ufa, pro cabelinho, né? Porque... Isso aqui vai ser a minha frente na minha peruca, ó... Vai ficar assim Está entendendo? Cada vez que eu vou fazer essas perucas Eu estou pegando uma técnica Vou aprendendo Vou aperfeiçoando Vou melhorando E só vou E agora Vamos começar por trás Então... A parte aqui é de trás, né? Que você puxa a peruquinha Frente E as laterais Então... Vamos começar por trás Já vem aqui mais para trás, né? Vamos lá Cabelinhos na mão Eu sempre vou deixar ele dobrado no meio Para ficar mais fácil, né? E ficar bem mais... Rente, né? O cabelo um no outro Nada te impede de você fazer com uma faixa, né? Mas eu acho que vai dar muito mais trabalho Né? Então fica mais fácil assim Então você deixa duas faixinhas Linha na agulha Beleza molhada Para facilitar a fazer o nozinho aqui Na pontinha Bora E a costurinha, né? Cada vez eu faço de jeito diferente, gente Ai, eu... E as minhas doideiras Dessa vez eu vou começar um pouquinho mais da lateral Antes eu começava aqui de baixo Então eu vou começar aqui da lateralzinha, ó Para ir subindo E só vamos Encostem o cabelo bem na telinha E é basicamente o quê? Linha na agulha, agulha na linha E linha na tela e na tela no cabelo Então... Eu vou... Ah, eu não falei Eu vou bem nas costuras, tá? Então essa costurinha fica para baixo Então aqui, ó Passei A linha E agora Você dá um pouco de espaçamento Passa na agulha E só vai, meninas E vai costurando Até você ver Que você tem que ir voltando Então eu vou começar a costurar aqui Aí quando eu voltar Aí eu vou explicar direitinho Até, minhas lindas Voltei Olhem, ó Então... Aqui a parte da frente, né? Que eu tinha falado para vocês Eu comecei pelas laterais Ó, então eu vim costurando a lateral inteira Aqui, ó Acabei a costura Então agora eu vou fazer o seguinte Eu agora venho voltando Que eu vou fazendo por cima Então a costura é praticamente isso Eu começo aqui embaixo Venho costurando Rentear a linha, né? Finalizo aqui E venho voltando É aquele zig-zag Então, ó Só vou finalizar aqui com o último ponto E também vou ter que colocar mais cabelo Porque esse aqui já está acabando, né? Ó, então Só para pegar a linha aqui Porque acabou a linha Agora sim eu venho voltando, ó Então eu pego aqui E volto por cima mesmo, ó Ó Podem ver Segura aqui com o dedinho, né? Porque está acabando o cabelo E venho costurando, ó Peguei uma linha grande Então eu fico com o braço lá atrás Não tem dificuldade Vocês estão vendo, né? É a questão mesmo de ter a técnica Para poder costurar Peguei aqui Ó Aí fica assim, ó A parte de cima E você vai costurando Aí agora, né? Que eu finalizei aqui a partezinha Pelo fato do cabelo Eu pego uma outra parte E vou indo E vou juntando, né? Então eu pego aqui Eu sempre começo Pela parte da dobra, né? Eu venho aqui Encosto em cima da última costura que eu fiz E vou costurando Olha só que close, gente! Não, cara Eu estou apaixonada por essa fibra E ela é macia Cheirosinha E lembra muito o cabelo Não, olha Cara, vai ser muito close Muito choque Já finalizei, né? Aqui a parte de trás Agora falta aqui a parte de cima Estou segurando a franjinha, né? Como eu falei para vocês, ó A franja aqui na parte de baixo Como eu estou puxando aqui Estou quase soltando tudo Mas, ó, estou na parte de baixo E vou começar então no zig-zag Aqui, né? Como vocês viram Eu comecei assim Completei até aqui em cima Agora aqui em cima Eu vou vir com o zig-zag Até chegar no topinho Bora começar, né? Porque eu estou ficando mega emocionada Cara, e o bacana é que assim Logicamente, né? É... O treino leva à perfeição Eu fui adaptando Fui vendo vários vídeos E estou aqui Quem diria que eu iria fazer perucas? Né? Então assim Não adianta me falar Ah, tá, tá, eu não sei Eu também não sabia Então, aos poucos eu fui aprendendo Quer dizer, né? Aos poucos fui aprendendo, né? Coloquei a cara tapa aí Para tentar fazer a primeira vez Deu super certo Ficou mais ou menos Ficou Ficou meio merda Ficou na primeira vez Mas assim A primeira vez não ficou legal A segunda vez foi melhorando A terceira foi indo E agora? Olha isso aqui Em duas horas eu já fiz isso daqui Né? A primeira eu demorei pra caramba Eu demorei seis horas Se eu não me engano a primeira Então logicamente A perfeição vai te levando Aonde tu quiser Bem coach, né? Então eu mereço um like Só fazer esse coach agora E logicamente você se inscrever nesse canal, hein? Pra me motivar a fazer muito mais vídeos como esse Ou como outros também, né? Então eu preciso Logicamente você me motive Se inscrever no canal Ativando o sininho E deixa eu só fazer aqui A base, né? Que é Passar a linha Deixa eu tirar mais pra frente Que eu gosto de mostrar como eu faço Né? Então Linha na agulha Agulha na linha E bora o que? Costurar a tela Isso aqui é bacana Isso aqui é bacana Porque é uma terapia, né? Você vai Reflete na vida Nas dívidas No futuro Né? Nos sonhos Que queremos realizar E vai Vai deixando somente fluir E Gosto de mostrar como eu costuro E já estou quase finalizando Como pra vocês eu fui em zig zag Então ia voltava, ia voltava Agora falta só essa partezinha Que eu vou finalizar aqui Como vocês quiserem Porque Eu estou querendo fazer o seguinte Colocar mais uma camada Aqui na frente Pra poder esconder Nessas partezinhas aqui Da costura Então bora finalizar Que tá ficando bonita, hein? Nossa, essa daqui Acho que foi uma das melhores Que eu fiz até agora, hein? Vamos Bota só uma pedacinha aqui agora Né? Esse cotoquinho aqui E bora Parte de cima finalizada Olha só como eu finalizei, cara Deixei bem rente Bem pequenininho Em vista das outras, né? Ficava uma abertura Mas essa vez eu achei bem fechadinho Ó Fiz essa parte aqui da frente Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma costura De uma outra camada aqui Somente pra esconder essa parte Dessa costura Né? Que eu tô vendo aqui Que eu não gostei muito dessa parte Então Vou pegar só uma camadinha aqui Que sobrou Tem uma bem fininha mesmo Pra poder colocar aqui Eu vou usar só essa frente aqui Aí eu finalizo Finalizado Bora cortar aqui Que sobrou um focadinho E Ai, gente, sério Eu estou literalmente Apaixonada pra essa peruca Fiz a frentinha aqui, né? Pra poder jogar assim Pra ficar bonitinho E bora fazer o teste Na minha cabeça, né? Porque olha o tamanho dessa peruca Cara, ficou enorme Enorme Estou apaixonada E a finalização, né? Fiz aqui a parte da frente Fiz aqui de novo, né? Costurei E ficou muito perfeito Agora eu vou tirar isso daqui Pra vocês verem, né? Porque esse truque Eu faço o seguinte Eu coloco bastante grampo Vou até deixar um vídeo aqui no card De um outro videozinho Que eu mostro como que eu faço esses trutos Né? De cabelos Ó Aqui também são várias telas, né? Que eu uso grampo Meu Deus, olha meu coquinho Por isso que eu gosto de usar essa peruca, gente Porque é bom que Eu Cuido mais do meu cabelo Né? Meu cabelo ele fica guardadinho Bonitinho Crescendo Enquanto eu fico dando esse truque Vou só jogar esse coquinho pra trás Pra ficar mais fácil de colocar Meu Deus, tô ansiosíssima Pra colocar essa peruca Meu Deus Ah é E depois eu vou colocar Como tá o nome? Uns tic tac pra segurar, né? Gente Não, calma aí Preciso levantar Vou mudar a posição da câmera aqui Pra vocês verem Meu Deus Calma aí, calma aí Agora sim, eu aumentei a câmera Olha esse cabelo Não, calma aí Olha o tamanho desse cabelo Gente, eu estou apaixonada Sério E assim E a naturalidade que ele ficou, né? Porque eu fiz a parte da frente, né? Como eu falei pra vocês Puxei aqui E olha Como ficou bem natural Parecendo meu bem natural E tô aprendendo cada vez mais Gente, tô ficando apaixonada pelo meu trabalho Porque a primeira peruca que eu fiz Ficou macaca A segunda mais ou menos Aí eu fui adaptando, aprimorando E olha isso daqui E olha o tamanho desse cabelo Gente, estou apaixonada Não, calma aí, calma aí Fala aí, seu avô Dá uma bela de uma causada Num samba com esse cabelo O Ben Samba na cara das inimigas, tá louco? Deixa eu virar aqui pra vocês Olhem, gente Olhem esse cabelo Cara Olha o tamanho Olha o tamanho desse cabelo Estou uma morena iluminada Nossa, eu tô muito arrasante com esse cabelo, cara Deixa eu jogar aqui de lado Olha isso aqui jogado de lado Olha isso daqui Gente do céu Estou apaixonada Ai, eu agradeço a vocês Minhas lindeuses do meu core Por me incentivarem cada vez mais A bater vídeos nesse canal maluco Porque o primeiro videozinho Vocês gostaram O segundo vocês adoraram E esse daqui, ó Bem morena iluminada E assim, cada vez mais eu vou me aprimorando Vou melhorando Porque logicamente, né As peruquinhas do começo eram umas cacas Agora tá melhorando cada vez mais E obrigada a vocês que me incentivam Que me apoiam E eu espero que eu possa ter Trazido uma luz no fim do túnel De repente ter dado uma inspiração Para que você possa fazer a sua própria peruca Porque assim Em uma loja grandiosa Que eu não vou citar nomes Se eu fosse comprar uma dessa aqui pronta Né Eu iria gastar em média aí Uns 350, 380 Pronta Eu comprei o cabelo Gastei 100 reais 50 reais cada pacote Mais 5 da toquinha Mais 5 da linha Então eu gastei aí 110 Né Ao todo Mais uma mão de obra Gastei 4 horas e meia Fala aí, economizei ou não? Espero que isso possa te incentivar Para que você também faça A sua própria Peruca Sua própria Lacey Fica assim ó Maravilhosa no samba Ai, ai, ai Ai, adorei Adorei, sério Ainda vou colocar os tic tac aqui, né Que eu ainda não coloquei Para ficar assim belíssima E eu já adorei Já de antemão, meninas Espero que vocês tenham se inscrito nesse canal Se você ainda não é inscrita E ativar o sininho Para não perder nenhuma notificação Ai E é isso Meu Deus, meu Deus do meu core Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham amado Esse vídeo maluco Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau